Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como limpar o histórico de navegação do celular iPhone, é simples e rápido, então vamos lá. Você vai procurar aqui no seu iPhone, essa engrenagem aqui, no meu caso tá escrito ajustes, pode tá escrito diferente no seu, você vai clicar nessa engrenagem quando você encontrar, clica, é muito simples você vai apagar o histórico aí do Safari, tá? Que é o navegador do iPhone. Então você vai fazer o seguinte aqui agora, que você vai descer, como eu falei o Safari, o navegador do iPhone, você vai procurar por ele, você pode pesquisar aqui na lista, tá? Ou se você preferir, você pode vir aqui na parte de cima, onde tem buscar, você clica e digita aqui Safari, pode digitar Safari, Safari nem precisa terminar de digitar, ele já vai aparecer aqui nessa segunda opção, Você vai clicar aqui nessa segunda opção, clica e pronto, você vai ser redirecionado pra essa página. Aqui a gente consegue limpar o histórico de navegação do iPhone tranquilamente. Você vai fazer o seguinte, descer até o finalzinho da página, pode descer? E aqui no finalzinho você vai encontrar a opção, limpar históricos e dados dos sites. Só vai aparecer azulzinho assim, pessoal, se você tiver histórico pra ser apagado, tá? Se não tiver, não vai mostrar que é azulzinho pra você. Então você clica aqui nessa opção, limpar históricos e dados, e aqui agora você vai clicar nessa opção, limpar tudo. Observem que a limpeza vai remover o histórico, os cookies e outros dados de navegação. Eu quero limpar, então eu vou clicar aqui em limpar tudo, é muito rápido. Clicou, você tem a opção de manter as abas abertas no navegador ou fechar as abas, eu geralmente fecho. Vou clicar em fechar as abas, mas tanto faz isso aqui, tá? Vou clicar em fechar, pronto. Observem que agora, aqui já ficou branquinho, tá? Sem os... não tem mais o azul. Limpar históricos e dados do site, tá? Não tem mais o que você limpar aqui, por isso que não tá azul. Então aqui você acabou de limpar o histórico de navegação do seu iPhone. É simples e rápido. Se você acessar outro site e vir aqui, você vai ver que vai ficar azul novamente, tá? Porque já tem um histórico. Então é esse o passo a passo de como limpar, como apagar o histórico do Safari. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.